Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Antes de começar o vídeo, aquele retorque sempre, like, dislike, principalmente se inscreva no canal, participei do vídeo na maneira que vocês acharem melhor pra vocês. Enfim, falando sobre o vídeo, a gente vai falar sobre uma corrida contra o tempo do Atlético no mercado da bola. Um clube que conseguiu entender como seria seu 2020 cedo, já que foi campeão da Copa do Brasil, lá dia 18 de setembro, então isso tem muito tempo, pensando que a gente tá em fevereiro, já são quase 5, 6 meses do grande título do Atlético na última temporada, e já se entendia mais ou menos qual seria o calendário do Atlético nessa atual temporada, com Supercopa, com Copa Libertadores, entrando nas oitavas da Copa do Brasil, enfim. Então já dava pra fazer um planejamento, já dava pra ir atrás de alguns jogadores, já dava pra se antecipar. Isso não aconteceu, bom, águas passadas. Agora, o que o Atlético tem? Tem que correr pra repor saídas e principalmente contratar peças que ele já sabia que ia precisar contratar de setor carentes. Eu falo da lateral direita, eu falo do volante ali, que eu não gosto muito de usar esse termo, né, porque pra mim é um termo meio adequado no mundo do futebol, ou seja, um meio campista mais defensivo, um atacante de lado ali e principalmente um centroavante. Porque se você pensar na última temporada, o Atlético sofreu muito com gol, enquanto o Santos não podia jogar, enquanto o Santos era poupado, convocado pra seleção brasileira, Léo e Caio não deram conta do recado. Léo até fez algumas partidas boas, mas o Caio, meu Deus do céu. A lateral direita foi uma grande desgraça. A quantidade de gols que o Atlético sofreu pelo lado direito foi um absurdo. Kelvin e Madsen chegaram a ter até bons momentos na temporada, mas foi o grande ponto fraco do Atlético, sem a menor dúvida. O Wellington não tinha uma sombra suficiente, o Camacho passou grande tempo da temporada fora e sofreu ali. Então, hoje mesmo, o Wellington, que não foi tão bem nas primeiras demonstrações do time principal, carece de uma peça ali pra fazer uma sombra, pra concorrer com ele. Apesar do Léo Gomes estar bem no time de aspirante, é um cara que eu acho que ainda ter um concorrente vai ser muito bom pra ele. Agora, falando de lado de campo também, ano passado, se você parar pra pensar, quando o Atlético não tinha Nicão e Rony, quando o Atlético precisava mudar um jogo, entrar um substituto, ainda carecia com a falta de experiência, a falta de capacidade mental de alguns jogos pra Vitinho, até pra Pedrinho, que também chegou a entrar em alguns momentos. Você tinha Tori Anderson, você tinha Serino, mas carecia de opções pelos lados. E principalmente no ataque, mesmo com o Marco Rubem indo bem grande parte do ano, também teve sua má fase, sofria de opções no ataque. A partir do momento que você mantém Rony Nicão e contrata Carlos Eduardo e Marquinhos Gabriel, acho que a questão das pontas está mais ou menos resolvida. Então, falta gol, lateral direito, volante ali, meio campista defensivo e atacante. Agora, vamos situar essas posições no atual mercado do Atlético. Se você pensar no gol, hoje o Atlético, na última temporada, o Atlético acabou acertando com o Anderson, que foi um destaque do Santa Cruz, mas ainda acho que é o time de aspirantes, vem mostrando certa insegurança no aspirante, que o campeonato paranaense imagina nas principais competições. Então, acho que esse setor ainda é carente, mas não vejo o Atlético indo atrás de um goleiro. Acho que o Léo vai se consolidar como reserva do Santos mesmo. E, como terceiro goleiro, vai ser o Angerson. Na lateral direita, o Atlético busca o jogador. Stéphano Medina, do Monte Rei, foi sondado, mas muito caro. E o nome do Vitinho, acho que é só esperar para ele chegar. A informação que eu tenho é que vai ser lateral do Atlético, sim. E você botar uma concorrência ali com o Kelvin, eu acho que são dois laterais jovens, dois laterais de profundidade, dois laterais que podem ajudar bastante. Ainda tem o Joranta ali, que eu acho que é um cara que não tem mais condição de jogo, mas vem sendo mantido no elenco, até mais ou menos, numa situação parecida com o Lúcio. Um cara muito importante para o grupo, um cara que tem o grupo na mão. Então, ter jogadores assim nos bastidores realmente é muito importante. Pensando nesse meio campo defensivo, a chegada do Léo Senna, informação, informação. Palmeiras não saiu da briga pelo Léo Senna. Informação do empresário dele, o Palmeiras não saiu da briga pelo Léo Senna. O Atlético ainda está no palio. Se chegar, vai ser ótimo. O jogador que chega ali, tem um poder de construção muito bom, pode jogar como um segundo homem ali, concorrendo com o Eric, como um primeiro homem. Então, acho que dá mais uma opção sólida para o meio campo. Acho que Cristian e Léo Gomes também vão ser muito importantes ao longo de 2020, mas você ter o Léo Senna é mais uma posição, é mais uma peça muito sólida para uma posição que eu acho que é carente. Então, o destaque do Campeonato do Goiás tem umas características diferentes do Wellington, não é tão claro de guarda, mas tem um passe muito bom, uma saída de bola muito bom, um passe longo, bom. Quantas vezes ele não achou o Michael, o Michael, enfim, entrando em profundidade, entrando nas costas de zagueiro. Então, acho que com a permanência do Rony, com o Carlos Eduardo, com o Pedrinho, com o Litinho, com esse jogo em profundidade forte do Atlético, sempre atacando espaço, você ter uma saída de bola com essa qualidade, uma característica até que o Bruno tinha muito boa, te dar umas opções até de circunstâncias de jogo. Você pode jogar um pouquinho mais se defendendo, não que isso seja uma característica do Atlético, mas pensando no jogo fora em Libertadores. que você conseguir achar esses passos longos com o Léo Senna vai ser muito importante, de possibilidades de jogo. O Wellington até deu algumas boas assistências, por exemplo, com o do Magsson, com o do Fluminense, foi uma grande assistência do Wellington, mas acho que o Léo, nesse quesito, é melhor. E agora, falando de ataque, de centroavance, o Atlético corre atrás para apresentar algum atacante. Mas falando em um banco, eu acho que hoje o Atlético entendeu a posição do Pedrinho, o Pedrinho precisa jogar perto do gol, é um ponto, a nota 7 e é um atacante, nota 8,5. É um cara que tem drible, tem velocidade, te dá mais possibilidade. O Bisoli também está bem, então você tem dois jovens que podem apresentar muita coisa no banco de reservas. Falta chegar o atacante principal, o atacante de banco, e o nome de Diego Tardelli. Pelo menos transmite informações, cada vez fica mais forte. Então, se o Atlético conseguir trazer o Tardelli, ou mesmo o Rodriguinho pode jogar ali, eu acho que consolida um time. Então, o Atlético tem que correr contra o tempo, apresentando peças para essas posições, peças que já vão bem sendo faladas, como o Léo Senna, como o Vitinho, como um finguleiro, acho que não vai vir, mas como o Rodriguinho e o Tardelli na frente, o próprio Gabriel Toro Fernandes, acho que o Atlético consegue correr atrás de um mercado que ele demorou para se movimentar. Beleza? Acho que, como eu já vinha falando, mesmo com a saída de Rony, mesmo com a não chegada desse reforço, o Atlético tem uma base firme, o Atlético tem um time bom, o Atlético vai brigar com muita gente. Mas chegando a esses reforços, eu fico em dúvida, e obviamente agora com a permanência do Rony, eu fico em dúvida se esse time não é melhor ainda que do ano passado. E vai incomodar muita gente. Se nenhum que estava tirando, se a SPN estava botando o Atlético eliminado na primeira fase da Libertadores, eles que não se aguardam esse ano. Porque o fraco é um meio para ficar lá em cima, entre os principais clubes do Brasil. E se tinha gente que duvidava disso, vai sofrer. Muita gente nos comentários, nas últimas lives, nas últimas semanas, muito pessimista, eu vinha falando, calma, calma, calma. E agora a expectativa virou, a confiança mudou, a rodinha girou. E como o pessoal da Atletas até vinha noticiando, esse final de mercado seria movimentado e vem sendo muito movimentado. Mas à noite na live a gente conversa mais sobre esse mercado da bola. Mas a princípio, o Atlético tem sim toda a capacidade de demonstrar um time melhor que da temporada passada. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!